Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim e que esteja na santa paz de Deus. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo de agradecimento. Eu vim aqui hoje agradecer os meus 362 inscritos, um muito obrigado do fundo do meu coração, que Deus possa estar cada vez mais abençoando vocês grandemente. Ó pessoal, desculpa aí, viu? Tô se meio tremendo, a roupa eu adoro, vocês vão ver a bruxa sendo puxada, porque foi o único momento que eu tive hoje aqui de dar uma paradinha rapidinho para vir assim agradecer a vocês. É porque o Benjamin tá aqui e hoje ele não tá muito bem e aí só tá querendo mamar. Então eu tô aqui agora dando mama pra ele e vim aproveitar também para gravar, porque aproveitar que ele tá quietinho. Assim, continuando. Ó pessoal, muito, muito mesmo, obrigado. Espero que vocês continuem assistindo. Dá tchau, mamãe. Não, língua não, menino. Goste, menino? Deu agora, gente. Depois foi pra casa da mãe ficar assim, eu não gosto. Muito obrigado a vocês, que vocês possam sim estar continuando a assistir os meus vídeos. E eu também quero pedir mil desculpas, gente, a vocês. Tem a calma que eu tô assistindo aos poucos vídeos, porque eu voltei, retornei aqui pra faculdade e tá uma correria agora. Faculdade, filho, casa. E agora que eu tô arrumando, é... Ajeitando meu negócio aqui que eu vou passar a trabalhar pra mim mesmo. Então tá uma correria. Só que eu tô, durante o dia, te dando pelo menos uma hora, duas horas pra tá assistindo assim o vídeo. É porque não dá pra assistir todo dia e de todo mundo de uma vez. Então, hoje eu assisto um amanhã ou outro, mas não se preocupe que eu vou visitar o canal de todo mundo. Viu? Mil desculpas mesmo, porque eu ainda não fui lá. Se eu ainda não fui lá no seu canal, mil desculpas, mas eu vou estar sim indo. E um super beijo pra aquelas pessoas, gente, que estão sempre aqui comentando, dando like nos meus vídeos. Ó, pra vocês, ó, super, hiper, mega beijo. E é como eu já disse em alguns vídeos anteriores, eu vou selecionando os vídeos para me assistir. Primeiro eu assisto de quem participa do meu canal de assistência coletiva. E depois eu vou assistir no canal, não vou assistir o de todo mundo, não. Eu assisto, agora, porém, seleciono. Porque primeiro tem que dar prioridade a quem realmente participa frequentemente. e depois vou assistindo aos outros. Então, um super beijo pra vocês e mais um obrigado no fundo do meu coração. Então, até o próximo vídeo. Tchau!